Música Trap, produtos que valorizam a natureza. Montagem TRF400 e TRF80 Alguns componentes dos trituradores forrageiros TRF80 e TRF400 Super saem de fábrica desmontados. É muito fácil montá-los. Neste vídeo mostraremos a sequência de montagem que você pode seguir para montar o seu triturador. Passo 1. Montagem do cavalete Para iniciar a montagem, retire a lateral esquerda do cavalete da embalagem e monte os coxins de borracha com a arruela e a porca. Repita a operação na lateral direita do cavalete. Ao concluir a montagem dos coxins de borracha nas laterais do cavalete, fixe as travessas de montagem do cavalete com o parafuso, a arruela e a porca. Posicione as peças alinhadas em uma base plana e aperte os parafusos. Passo 2. Montar o corpo e a boca de saída de material no cavalete Para iniciar a montagem, retire o corpo do triturador da embalagem e monte-o sobre a saída de material apoiada no cavalete montado e tenha os parafusos de montagem à mão. Posicione o corpo do triturador na furação para possibilitar a fixação do parafuso, da arruela de pressão e da arruela lisa. Após montar todos os parafusos, dê o aperto final e em seguida utilize o parafuso Rosca Soberba para fixar a chave Liga-Desliga. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti